Quanta imprudência em um motociclista de 44 anos morre em um acidente na GO 020 próximo à Goiânia? O motociclista de 44 anos morreu em um acidente nesta manhã na GO 020 próximo à Goiânia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o homem que estava com a mulher perdeu o controle da moto ao se chocar com uma pedra e acabou caindo na rodovia. O motorista do caminhão não conseguiu desviar e passou por cima do motociclista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher dele sofreu escoriações leves. Não foi um acidente criminoso, infelizmente foi uma fatalidade mesmo.